Salve, salve galerinha do Pincelado do Saber, estamos aqui para mais uma de nossas videoaulas e na aula de hoje nós iremos comentar um pouco sobre um autor que é famosíssimo, é quase que um popstar dentre aqueles que se dizem liberais, é uma leitura imprescindível. Se você perguntasse para mim, Daniel, é imprescindível ler esse autor que você vai falar, se eu quero conhecer um pouco sobre ciência política, um pouco sobre liberalismo, eu diria para você, é imprescindível nós conhecermos ele. Nós precisamos de conhecer, nós precisamos de ler, é uma daquelas leituras obrigatórias de alguém que pretende de alguma forma dialogar com a ciência política, com o liberalismo e tudo mais. O autor que eu estou falando não é ninguém menos e ninguém mais, quase certeza que você já ouviu, se não por causa do nome da rua da sua cidade, ou então por causa da escola, de um vestibular, ou pela própria internet, muitas pessoas já ouviram falar desse nome, que é o Benjamin Constant. Esse autor, ele nasceu em 1767 na Suíça e morreu em 1830 na França. Ele foi e é considerado um dos principais opositores à Revolução Francesa, sobretudo quando Napoleão acende o poder. Vamos dizer assim, na segunda fase da Revolução, ali por volta de 1815, ele se tornou um ícone, alguém que realmente estava batendo de frente em oposição àquilo que estava acontecendo. Ele denunciou o autoritarismo de Napoleão e olhou mais para a Inglaterra do que para a Roma Antiga, como os revolucionários faziam. Nesse sentido, foi considerado um conservador liberal, um apologeta da monarquia constitucional. É interessante essa frase de que ele olhou mais para a Inglaterra do que para a Roma Antiga, porque quando nós olhamos, então, para o próprio Rousseau, que é citado por Robespierre na Revolução Francesa, o Rousseau já vai fazer justamente um elogio à sociedade, vamos dizer assim, à sociedade espartana, sobretudo. E o Benjamin Constant, ele está na oposição disso. Ele está olhando mais para a Inglaterra, ele está olhando mais para as revoluções industriais que estão acontecendo, ele está olhando mais para toda a realidade daquele contexto do que propriamente para o mundo antigo. Ele está olhando para o mundo mais moderno, vamos dizer assim. Então, Benjamin Constant foi também um escritor e também um político, além de ser um ativista e um grande opositor. O seu principal texto é da liberdade dos antigos comparada à liberdade dos modernos. Esse texto, ele teve o seu primeiro pronunciamento em 1819, no Atene Royal de Paris, para ele, essa diferenciação entre a liberdade dos antigos e a comparação com a liberdade dos modernos, poderia evitar que acontecesse alguns tipos de confusões, tais como estavam acontecendo para ele naquele momento na Revolução Francesa. Então, a tradução do texto que eu vou comentar com vocês, a leitura que eu fiz do texto, a tradução foi feita por Laura Silveira, ela está disponível, foi disponibilizada na internet pela Universidade Federal de Minas Gerais e foi disponibilizada também pelo professor da disciplina de História Contemporânea, chamado de professor Luiz Arnau. Então, basicamente isso, um início, para nós começarmos, Benjamin Constant está olhando mais para o mundo moderno do que propriamente para o mundo passado. Ok? Iremos continuar. Até a próxima aula. Tchau!